Bem-vindo ao Jornal da Noite, um jovem mole na prainha, um jovem que perdeu a vida na prainha de nome Shouming, conforme a fonte, dividia na zona 4. Não estava no local, mas estava bem agitado. Estava com alguém, porque conseguia olhar também, porque conseguia focar em tudo. Para um, não conseguia salvar, mas para aquele outro, eu nunca conseguia. Eu também nunca precisava prestar atenção na tudo doce, não prestar atenção mais e não. Já não conseguia salvar, ele nunca sabe, se é no hospital ou morre. Para mim, nunca ou era uma polícia ali, nunca ou era uma salva-vira ali. E acho que o mar próprio, basicamente, tinha não-segurança. Tinha não-segurança, se no caso estava alguma salva-vira ou alguma polícia, depois tinha alguma segurança, você entende? E depois, depois que aconteceu todas as cenas, a polícia veio. Basicamente, o poder falou uma catífica de segurança, por acaso catífica. Depois que eles dão conta do assunto, eles vão. Escapes bem, bombeiro bem, põe aquele jovem que sabe, não conhecente, vai para o hospital. Os pésimos para a família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.